Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês mais um Estreias Netflix do dia 21 de março. Em 21 de março estreia a terceira temporada de Shadowhunters. Clary Frey é uma adolescente de 15 anos que sem querer presencia os acontecimentos de um crime. Mas esse não é um crime como outro qualquer. Três adolescentes cobertos com tatuagens estranhas são os responsáveis pelo assassinar executado com armas que Clary nunca viu antes. Antes de ela conseguir fazer alguma coisa, os três justiceiros se apresentam a ela. Jace, Alec e Isabel são caçadores de sombras, responsáveis por proteger o mundo de vampiros, lobisomens e monstros que querem fazer o mal. E terracos alienígenas, essas são as Estreias Netflix do dia. Comentei aqui o que vocês mais gostaram e não esqueçam de conferir o vídeo com as Estreias da Netflix nesse mês de março. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho